Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje dia 18 de junho de 2019 começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje infelizmente tive um compromisso e não vou poder fazer o Bom Dia Mercado ao vivo, então segue gravado. Aliás, um só aviso, eu tinha falado de explicar para vocês sobre mudança de stop, justamente por conta do compromisso não vou conseguir fazer porque vou ter que fazer um Bom Dia Mercado mais curto, mas de qualquer forma eu já vou gravar o vídeo já tarde, à noite está no meu canal do YouTube, aí vai como um vídeo educacional até melhor que fica separado, mais fácil vocês encontrar aí no futuro, tá bom? Bom, em se tratando de mercado a gente não tem muitas mudanças, o Ibovespa continua naquela região de resistência, onde vale muito mais a pena ser moderado do que agressivo, a gente está aqui esperando para ver se ele consegue romper de vez daquela região de 100 mil pontos, onde a gente sabe que tem uma, é o grande número de força do Ibovespa, a maior resistência de todas. A gente tosse para que esse ponto seja rompido, porque aí enfim teremos tendência, né, que qualquer coisa para baixo vai ser para continuar no momento em consolidação. Por um lado, né, eu estou gravando isso bem cedo, antes das oito, são 7h52 da manhã, a gente tem o que pode ajudar, o SPI 500 subindo muito bem, subindo 0,5%, o Dow Jones Futuro também, o petróleo já teve mais negativo, agora está trabalhando bem pertinho da estabilidade, ou seja, se não vai ajudar também não vai atrapalhar, e a gente tem as mineradoras subindo forte lá em Londres, BHP 1,70%, Angola América mais de 1%, Rio Tinto 1,65%, ou seja, com uma perspectiva de abertura positiva para siderúrgicas e, com aspas em cima, com asteriscos enormes e vale, né, vale estar com seus problemas, vão ter carro durante o dia inteiro, mas se hoje não tiver nada que interfira aí no andamento dos negócios, ou se não existir nenhum problema interno, né, é bem provável aí que vale também consiga uma recuperação, repito, desde que não haja problema interno, né, dos ativos que a gente falou para vocês semana passada, ontem, né, na verdade, para a semana, apenas BKBR 3 que deu entrada, tá, ela rompeu uma linhazinha de tendência que a gente tinha traçado aqui, uma linhazinha curta para caramba, né, mas voltou a ação gráfico bonito, fechou bem perto dessa entrada, ou seja, a gente vai ter que esperar, né, para ver se isso aí vai andar ou não, então, andando, a gente tem aí uma saída parcial de R$22,39, se não andar e voltar a partir desse ponto, o estoque está abaixo de R$20,19, tá, em relação às blue chips, como eu falo sempre aqui, a Petrobras está em período de silêncio, eu não posso comentar sobre ela, vale uma queda bem forte, ontem caiu o dia inteiro, aliás, olha só o gráfico de 5 minutos, né, foi uma das poucas que deu, que teve tendência e que foi possível fazer uma operação de venda de cabo a rabo sem passar calor nenhum, né, diferente de todo o resto do mercado, que foi um mercado bem complexo no intraday ontem, né, a Vale é a que conseguiu, né, ter tendência, veio para baixo desse ponto de rompimento dessa linha, é bom ficar atento porque é muito comum que quando você tem um rompimento da linha, o preço volta, acaba encontrando suporte, vamos ver se esse é o caso, tá, ela fechou um pouco abaixo da linha, mas 0,5% de alta já fica acima de novo e começa a ficar bonita, a gente pode, não hoje, tá, mas quem sabe na quarta-feira ou até mesmo na sexta-feira, já que quinta é feriado, se tivermos um pivô de alta no gráfico de 60, até tentar uma coisa com Vale, tá, bancos continuam feios, não tem muito o que falar deles, né, fizeram um pivô de baixa no gráfico de 60, tanto ITUB quanto BBDC, né, vieram na região de médias móveis, é o que eu falei, um excelente ponto para parar de cair, só precisa de pivô no gráfico de 60 e é a mesma coisa com BBAS, também voltou na região de médias móveis. GGBR teve um início de dia muito ruim, até deu uma pequena recuperada no final, mas é aquilo que a gente fala, sem tendência, a mesma coisa de Usimina 5, tá, Usimina 5 tá lá, bateu num ponto de resistência e acabou voltando, o que a gente tem de novidade, na verdade o que a gente tá seguindo olhando é exatamente CSNA, que é uma que tá enrolada ali em cima naqueles topos e se ela der uma colher de chá e fizer um pivô de alta no gráfico de 60, pode ser que a gente consiga nela uma boa operação. Vamos ter que acompanhar para ver como é que vai ser essa CSNA e por fim, já falamos aí de Ambev sendo o Ambev, cada vez mais perto daquela linha de tendência, mas não perto do suficiente para a gente dar atenção para ela. Então, por enquanto, nada a fazer com o Ambev também. Alguns ativos chamaram a atenção ontem, principalmente ativos ligados à aviação, porque já se imaginava que sairia a proibição de malas gratuitas, até 23 quilos e tudo mais, isso acaba sendo algo bom para o setor e eu tenho falado muito de Gol 4, as pessoas me perguntaram esses últimos dias sobre esse ponto aqui. Eu sempre espero 8 candles antes de pensar na nova operação. O que eu não tinha percebido é que isso aqui é meio que um topo duplo, a gente tinha batido aqui, perdeu força e tá voltando aqui de novo. Então, se a gente for contar daqui até aqui, tem muito mais do que 8 candles. Então, é uma que também passa a ficar bem interessante e o que é melhor, como tem um ponto de stop não muito distante, oferece, o que é muito raro, uma relação de risco-retorno muito pequena. Então, para quem gosta do papel, o rompimento de 3167 faz sentido uma operação com Gol 4. Dos papéis que a gente indicou, a única que teve um desempenho realmente ruim foi o Estácio. Ficou mais longe de romper essa linha de tendência. Veja só, linha de tendência muito bonita, mas o que ainda não inviabiliza os trades. Se ela voltar a subir, eu continuo achando interessante. Além dela, CPL e E6 também se romper 49,40 é interessante. Natura rompendo 58,55 é interessante. JHSF acima de 2,59 também interessante. Hipermarcas acima de 29,58 também interessante. Centauro acima de 12,11 também interessante. E a BKBR3 a gente já fez a entrada. Aliás, a partir daí deixa com o mercado. Não adianta querer a partir de agora fazer muita coisa. A gente só torce. E a minha torcida, como eu já falei para vocês, é que a gente consiga o mais rápido possível romper esses 100 mil pontos e ir se embora para que a gente entre em tendência definitiva de alta e consiga partir de hoje, quem sabe, ou a partir dessa semana até deixar o tom moderado para o swing trade de lado e ter mais capital nessas operações. Fechado? Então olha, compromisso hoje à noite, eu coloco o vídeo sobre modificações de stop e amanhã a gente volta ao vivo aqui com vocês. Muito obrigado pela participação e até amanhã às 9, se Deus quiser. Até mais.